O exercício número 1 do Enem diz que o grafeno é uma forma halotrópica do carbono constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal conforme a figura. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação. Bom, a estrutura que a gente observa aqui do grafeno, naquele forma que diz que é uma folha planar, é essa que ele está mostrando aqui. A gente pode observar com maior detalhe em relação às ligações, que ele faz esse tipo de ligação. Então, nós temos simples e ligações duplas. É claro que a gente não teria esse apoio aqui à direita, teríamos que observar apenas o desenho que ele colocou aqui na questão. Eu vou destacar esse átomo de carbono em vermelho, porque a gente sabe que para descobrir a hibridização do átomo, a gente tem que saber quantas nuvens eletrônicas existem ao redor dele. Então, eu tenho aqui, neste caso, três outros átomos conectados diretamente de carbono àquele carbono vermelho. Então, está aqui. Sendo assim, a gente vai contar uma nuvem, uma segunda nuvem e uma terceira nuvem eletrônica. Você fala, Igor, mas se eu contar assim, apenas, não faltaria elétrons? A gente consegue observar que não. Ele tem uma nuvem aqui, uma segunda nuvem, uma terceira nuvem eletrônica, totalizando aí um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito elétrons. Então, ele está totalmente estabilizado. Sabemos, então, que nesse caso, por ele ter três nuvens eletrônicas, nós temos uma hibridização sp2. A hibridização desse átomo de carbono aqui no grafeno é sp2. Então, sp não é, sp3 não, sp3, sp2, d2, por mais que possa existir, não é. Nesse caso, então, ficamos com a alternativa à letra B, onde ele fala que é sp2 de geometria trigonal plana. Perceba que esse exercício mistura um pouco a questão da geometria que nós vamos estudar na próxima aula. Então, não se importe que nesse exercício a gente conseguiria matá-lo mesmo sem saber da geometria molecular. Bom, eu queria mostrar, aproveitando esse exercício, as duas outras formas elotrópicas clássicas que a gente conhece do carbono. Então, nós temos aqui o carbono grafite e aqui embaixo nós temos o diamante. Então, perceba que na estrutura, por exemplo, do carbono grafite, nós temos também folhas hexagonais, como ele cita lá no grafeno, só que a diferença é um átomo de carbono aqui da folha de cima está conectado lá a um átomo de carbono da folha de baixo. Então, ele tem essa ligação aqui ainda feita. Agora, em relação ao carbono diamante, perceba que você tem uma estrutura que mais para frente a gente vai falar, que são tetraedros. Perceba, a gente vai redesenhar ele aqui. Então, você tem essa estrutura aqui que vai se conectando várias e várias vezes. Então, você tem essa estrutura, se conectar uma estrutura igual a ela aqui embaixo, se conectar uma estrutura outra igual a ela aqui embaixo. Então, você tem um arranjo tetraédrico que vai se ligando um em relação ao outro. Então, você tem uma estrutura muito rígida, diferente dessa estrutura laminar, por exemplo, que é no caso do grafite. Está certo? Então, marcamos aí para a questão do grafeno, alternativa letra B. É isso aí. Até a próxima. Tchau.